E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um vídeo diferente, uma notícia espetacular galera, esse jogo aqui eu vou trazer pro canal, tá? Deixa no comentário quem quer que eu traga esse jogo pro canal aqui, Jurassic World Evolution, galera, o jogo vai ser espetacular, tá galera? Vai ser topzera, vai ser de PC, Xbox e Playstation 4, tá galera? Vai ser massa demais, tá galera? Tô no site aqui, aqui atrás da minha câmera eu vou deixar o site aqui na descrição, aonde você consegue fazer seu pedido antecipado, tá galera? Vai ser pago, tá? Eu vou tá entrando em demais detalhes aqui pra vocês aqui e depois eu vou colocar gameplay aqui no fundo e vou tá comentando junto com vocês. Não vai ter som galera de fundo pra não tomar direitos autorais, tá galera? Mas vamos lá, olha esse daqui, eu traduzi, tá galera? Eu traduzi aqui pra você, ó, construa sua própria base no Jurássico, opa, passou direto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, assisti ao trailer e pré-encomenda, tá galera? Pré-encomenda, aí aqui tem as características aqui, ó, é, suas ilhas, seus dinossauros, entendeu? É, suas escolhas, vamos lá devagarinho aqui, é, suas fantasias, né? Sua fantasia na verdade, né? Suas regras, aqui tá o dinossauro, Jurassic World Evolution, par, pré-encomenda, topzera demais. Aí aqui embaixo, aqui tem a Steam, tá? Que é pra PC, tem o Playstation 4, Xbox One, tá? O jogo vai ser sensacional, beleza? Vou tá clicando aqui, vamos abrir a Steam aqui, galera, vocês verem aqui, ó, na Steam, que, que, o valor do brinquedo que vai ser, tá galera? É um pouquinho puxar, tá vendo aqui, ó, Jurassic, comprar Jurassic World, é, Evolution na pré-venda, tá? A 99, 99, 100 reais, né, tá galera? E tem aqui o, o Deluxe, entendeu? Deluxe Edition, que vai ser um pouquinho mais caro, tá galera? Vai ser 10 reais mais caro, porque tem algumas vantagens diferenciadas aí no, no jogo, tá? Você consegue alguns itens raros, que você não consegue na, na, na de 100 reais, tá galera? Vamos clicar aqui no, no vídeo aqui, galera, vou dar uma, uma aumentada aqui, e vou botar pra rolar aqui o vídeo aqui, galera, e vamos lá, vamos ver como é que vai ficar aí essa parada aí, ó. Olha isso, galera, ó, que lindo, que massa, o gráfico tá espetacular, cara, tá espetacular mesmo, fico olhando aí o parque aí, os dinossauros aí, tá galera? Eu não sei o nome de todos, tá? Eu curto demais dinossauros, mas o nome é muito complicado, e não, nunca fui bom de gravar, entendeu? Mas vamos lá, vamos ficar vendo aí a gameplay, isso daí já é, é a gameplay do jogo, tá galera? É, né, trailerzinho não, é a gameplay mesmo, camarada tá jogando, ó, tá abrindo o portão aí, show de bola, olha isso, cara, tá? Tá top demais, cara, tá top, tá lindo demais, os gráficos tá impressionante, cara, impressionante mesmo, não sei qual a qualidade que vai aparecer pra vocês, mas está espetacular. Eu espero que vocês gostem, vai lançar em junho, tá galera, em junho, e nós estamos com uma expectativa aí, tá? Olha isso, ó, tá comendo as carnes ali, ó, tá vendo aí o camarada casseta ali, beleza? Mais pra frente aqui tem os outros dois dinossauros ali, olha isso, galera, vamos ficar acompanhando aí pra gente ver como é que vai ser, Não sei se vocês repararam lá no final na rua, lá em lá, em trás lá, tem os pedestrezinho lá, as visitas, né, que você vai ter no seu parque, né? Cara, vai ser espetacular, tomara que venha em português, não sei se vai vir em português, se alguém sabe, deixa no comentário aí se realmente esse jogo vai vir em português, beleza? Então vamos lá, vamos lá que, olha isso galera, olha, tem vários canais apostando a saída, notícia aí, tem alguns canais que já estão fazendo teste, tem parceria com a empresa, tá? Olha isso daí, cara, tem uma parte de helicóptero ali, tá? Olha esse, caraca, muito top mesmo, olha o tamanho desse mapa, galera, olha o tamanho desse mapa, aqui tá na USA, nos Estados Unidos, repara aí, ó, tá bloqueado, tá liberado ali, ó, Olha, olha ele vai dar a volta, olha onde ele vai parar, olha isso, ó, olha ali, na China, galera, foi parar na China, cara, é gigante mesmo esse mapa, até então, é... Essa é a primeira gameplay que lançaram aí, tá? Lançaram direto no canal oficial aí do Jurassic, tá? Então vamos lá, aí tem aí um menuzinho aí, pra gente ver o que ele vai estar fazendo ali, vocês vão ficar bobos com os gráficos e com o que você pode fazer em cada espaço que você tem ali no seu mapa, cara, é impressionante, vamos ver, tá tudo em inglês, tubarão, sacanagem de inglês, ó, tem ali as paradas new ali, ó, tá vendo ali, ó, os dinossauros ali, alguma coisa dá pra gente traduzir ali, porque é a lógica, né, não tem muito o que falar, olha isso, cara, fechou ali, o helicóptero tá seguindo, ó, galera, ó, vamos ver pra onde vai aparecer helicópterozinho aí, beleza, já fugiu, não, tá ali em cima, ali na esquerda, já filmiu já o helicóptero, beleza, vamos lá, galera, olha esse lagozinho ali, cara, aquele lago ali, espetacular, tá, galera, ali tem aquele dinossaurozinho que eles ampliaram, você vai poder ampliar de boa, tá? Olha essa área, olha como vai ser a construção dessa área, tá vendo aí, ó, tá pegando aquele muro ali, né, aquela cerca, aquela cerca elétrica é onde a tuba, a cerca é muito baixa, cara, mas os dinossauros tem medo dela, os dinossauros encostam ali, tomam a descarga elétrica ali gigantesca aqui, eles não chegam perto, cara, olha como é fácil você construir, entendeu, o seu espaço ali, tá, galera, olha isso, vai fechar ali, ó, vai fechou, tá bonito, olha aí, ó, repara bem como tá a imagem, como tá a paisagem, olha aí, ele aqui no menuzinho aqui embaixo aqui, ó, vamos ver o que ele vai fazer aqui no menu aqui embaixo, pra gente ter uma ideia, eu já assisti, tá, eu já assisti, ó, tá vendo ali, ele apontou ali que ele vai fazer o que ali, galera, ó, ele vai pegar o pingo de gota ali, ó, de água, tá, e vai fazer o lago ali, é onde o dinossauro vai poder beber a sua água, tá, galera, se matar a sua sede, né, olha o que ele vai fazer ali com as árvores, olha isso, galera, fica olhando agora, olha que lindo, cara, olha que espetacular, caraca, porra, top demais, tá, galera, quem curte esse tipo de jogo, porra, vai ser massa mesmo, olha o que ele vai fazer com o espaço, tá, galera, olha lá, cara, olha o que ele tá fazendo, ele tá colocando um alto relevo ali, entendeu, uma parte alta no terreno, tá, parte baixa, cara, é impressionante isso, tá vendo lá, como é que ficou uma parte alta, uma parte baixa, vamos ver agora o que ele vai trazer pra gente ali, tá, galera, vamos ver ali, ó, tá trazendo ali, ó, vai trazer o portão, vamos ver onde ele vai botar o portão ali, ó, ó, vai botar aí o portão aí, ó, show, custa, cara, ele tem o preço, tá vendo ali os preços ali, ó, 78 mil ou 78, 78 mil, né, dólares, é, vamos dizer, dólares, olha isso daí, galera, vai botar um cabrito ali no meio ali, ó, galera, vai abrir uma parada pro cabrito, beleza, o cabrito vai, vai aparecer ali do nada ali, ó, galera, saiu do subterrâneo ali, beleza, olha o gráfico do cabrito aí, com a sombra ali, cara, top, tá, tá lindo, tudo, não tem o que falar, tá, galera, não tem o que falar, olha isso, olha esse, esse jogo aí vai ser muito bem vista aí no mundo do YouTube aí, a galera vai curtir demais, tá, galera, vai curtir demais, se você tá afim de trazer pro seu canal, isso daí já vai juntando a merrequinha aí, ali, a pré-venda ali, tá, tem a doutora Cajal Dual ali, ó, tá vendo, a pré-venda tá 99 reais, o resto você vai conquistando no jogo, acredito eu que você vai conseguir, ó, tá, a galera, ó, tá transmitindo a informação ali, ó, beleza, a doutora adquire 50% de gênios, triceratops, entendeu, desse outro tricerápto, vamos lá, vamos ver ali, ó, 1 milhão ali, galera, aquilo ali embaixo é 1 milhão, show, cara, tá lindo demais, galera, tá lindo demais, eu espero que vocês gostem aí do vídeo, tá, é um vídeo diferente pro canal, mas todo mundo sabe que eu já trouxe, antes, eu trouxe aquele Jurassic World, tá, galera, no canal, entendeu, eu já trouxe Jurassic Survival, entendeu, agora eu tô querendo trazer o ARG pro canal, cara, tubarão curte demais, zumbi curte demais, essa parte de dinossauro aí, entendeu, umas paradas diferenciadas, tá, galera, eu acho umas paradas da hora, olha o tamanho dos bichão, cara, olha isso, ó, tem um menorzinho ali, tá, cara, é, olha a paisagem, cara, olha o murro lá atrás, rapaz, essa mulher não sai da tela ali não, a missão é só com ela, cara, aí tu tem que construir seu parque, eu não sei qual vai ser o objetivo do jogo também, se vai ter, além dessas construções aí, vai ter batalhas, algumas coisas de multiplayer, entendeu, o jogo parece que vai ser totalmente online, tá, galera, aí tem essas paradas raras aí, ó, entendeu, tá vendo, é tipo os ovos pra poder produzir novos dinossauros, tá, galera, que eles são muito, ó, olha a quantidade de gente ali, é o parque do dinossauro, tá, você vai construir seu próprio parque do dinossauro, eu achei muito legal, muito top, tá, infelizmente eu não pude botar o som de fundo, agora tá chovendo, galera, olha essa chuva, cara, não, na moral, olha essa chuva, galera, é muito real, cara, muito real, tá de parabéns, a empresa tá 10, cara, olha isso, cara, olha a chuva de perto ali, ó, olha a grama, o mato, como vai batendo o vento, ele vai batendo a chuva nele, vai mexendo, cara, olha isso, sensacional, sem o que falar, sensacional, tá de parabéns, rapaz, vamos ver aí como é que fica aí, cara, vamos ver como é que fica, olha isso, ó, aqui aí, galera, é o seguinte, eu vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que vocês gostaram aí, tamo junto, abração, fui!